Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Meus irmãos, estou aqui no canal com o propósito de ler 100 salmos. Hoje estarei lendo os salmos 94 para a honra e glória de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus nos salmos 94. Ó Senhor, Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra. Dá paga aos soberbos, até quando os ímpios, Senhor. Até quando os ímpios saltarão de prazer. Até quando proferirão e fararão coisas duras. E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor. E afringem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro. E aos órfãos tiram a vida. Contudo, dizem, o Senhor não verá. Nem para isso atentará o Deus de Japão. Atendei, ó brutais, dentre o povo. E vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá. E o que formou o olho, não o verá. Aquele que age, os gentios não o castigará. E o que ensina ao homem, o conhecimento, não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor. E quem ensinas a tua lei. Para lhe dares descanso nos dias maus. Até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará seu povo. Nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão. E segui-lo, e segui-lo-ão, todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se pora por mim contra os que patrigam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio. A minha alma quase que teria ficado no silêncio, Deus. Quando eu disse, o meu pé vacila. A tua beniguidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura, o trono de iniquidade te acompanha, o qual foja o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa. É o meu Deus, é a rocha do meu refúgio. E tratará, e trará sobre eles a sua própria iniquidade. E os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Deus amado, eu quero chamar a atenção para esse versículo aqui. Para esse versículo aqui que eu vou mostrar a vocês aqui agora. Amém? Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Bem-aventurado é o homem a quem Deus o castiga e ensina a sua lei. Pois o nosso Deus repreende aquele que ele ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.